Ao final do poema, o autor dá uma narrativa detalhada, revelando aos leitores a profunda essência de sua mensagem, convidando-os a mergulhar no significado mais profundo das palavras e a refletir sobre a poderosa emoção que o inspirou. Poema, Mulher Vestida de Branco, autor Carlos Calvizio. Mulher Vestida de Branco Mulher e a escureza, você é deslumbrante. Meu coração, por ti, bate num compasso incessante. Teu sorriso, a cura que anseio. No brilho dos teus olhos, o amor que para ti vejo. Carregas a dor em silêncio, eu persinto. A espera de um amor, tão profundo e distinto. Quando nossos olhares se cruzam, então, sinto teu coração, pulsando em canção. Desejos proibidos, em pensamentos secretos. Na doçura de teus lábios, meus sentimentos completos. Não resisto, quando falo e ri, ao mesmo tempo. No brilho dos teus olhos, encontrei meu amor. Teus lábios, doces como o mel da flor. Me salve, me cure, dessa dor. Em meus braços, te protegerei, mulher. Meu anjo da noite. É você o meu desejo mais profundo. Amigos leitores, o poema Mulher vestida de branco de minha autoria Carlos Calvizio expressa uma profunda admiração e paixão por uma mulher que é descrita por mim como um anjo de pureza, vestida de branco. E o autor destaco a beleza e a virtude da mulher em questão, elogiando sua aparência e a profundidade de seus sentimentos. O poema eu falo sobre a intensidade dos meus sentimentos por essa mulher, destacando como meu coração bate incessantemente por ela e como eu a vejo como a cura para minha dor. A imagem de seus olhos brilhantes representa o amor que o autor sinto por ela. Além disso, o meu poema sugere a existência de desejos proibidos e pensamentos secretos, o que adiciona uma camada de complexidade à relação. Eu o autor expresso o meu desejo de proteger e cuidar dessa mulher, chamando-a de meu anjo da noite e revelo que ela é o meu desejo mais profundo. Em resumo, o meu poema celebra a beleza e a virtude da mulher retratada e expresso os sentimentos mais intensos e apaixonados de mim o autor por ela. É uma homenagem à minha musa, destacando sua importância em minha vida. Acabou o vídeo pessoal, mas não fique triste não, no próximo domingo tem mais. No mesmo horário, às 12 horas e 15 minutos da tarde, uma nova estreia em nosso canal, você pode acessar nossa playlist no canal. Antes, quero pedir para vocês, inscreva-se no canal, compartilhe, com seus amigos, sua família, compartilhe, esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos, mundo dos poetas, só aqui no YouTube. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri